Hoje nós vamos decorar essa lata com jornal, mas antes precisamos prepará-la. Precisamos passar uma demão de primer acrílico, tanto por dentro como por fora e na tampa também. Você pode usar rolinho, pincel ou buchinho. Passe uma demão e deixe secar. Em seguida, nós vamos passar uma demão de PVA branco da Full Color. Eu só vou decorar por fora, mas vocês podem fazer isso por dentro também. Olha aí! Apenas uma demão, tanto por fora como por dentro e na tampa e deixe secar. Agora nós vamos recortar ou rasgar alguns pedaços de jornal. O importante é que vocês escolham pedaços em branco, pedaços escritos, pedaços com cores. Corte vários pedaços assim, de modo aleatório. Olha aí! Já cortei todinhos. Tá vendo? Vários tamanhos e vários formatos. Agora, com uma chama de vela, nós vamos como que queimar em volta de todos esses pedaços. Então é importante que vocês retirem qualquer produto inflamável de perto. E também não deixem que crianças façam isso. Vocês podem fazer de um pedaço por vez, ou com vários pedacinhos juntos. Olha aí! Agora, caso vocês não queiram fazer com a chama da vela, vocês podem fazer esse pedaço queimado, ou essa imitação de queimado, com uma tinta PVA mesmo. Olha aí, um pincel pituar. É só ir passando aí em volta. E vai dar a impressão de que foi queimado. Eu usei a tinta preta PVA. Vocês podem usar um tom de marrom escuro também. É uma opção, para quem não quiser fazer o queimado com fogo. Agora, com uma cola branca extra, é só começar a colagem. Vamos fazer como se fosse um mosaico. E colando pedaço por pedaço. E com o pincel por cima, ajuda a dar a forma da lata. Olha! Procure colocar pedaços desses papéis, ou desses jornais, alternados. Um pedaço escrito, outro branco, outro colorido. Essa variedade ajuda a dar um efeito legal no final. Vocês vão ver. E aí, com paciência, é só ir fazendo toda a colagem. Todo esse excesso, que ficou na parte de cima, e atrás, e embaixo, depois é só a gente tirar. E olha aí, quase acabando. Na tampa, a mesma coisa. Passe a cola e vai colando. E com o pincel, você vai dando o formato aí da tampa. Olha aí. E sem segredo, vá colando os papéis da mesma maneira que você colocou na parte da lata. Depois de seco, é só retirar o excesso do papel. Para isso, você vai usar uma lixa de unha, ou outra lixa que você tiver. Olha aí. E vai saindo tudo. Pronto. Agora, nós vamos preparar essa lata para receber uma pintura. Para isso, nós vamos usar a goma laca em color. Passe uma de mão e deixe secar. Lembrando que goma laca é a base de álcool. Então, você vai limpar seu pincel no álcool. Um álcool acima de 70%. Não coloque esse pincel na água, senão você vai estragá-lo. Depois de seco, nós vamos entrar com o gel envelhecedor cerejeira da Foucola. Pega um pincel macio. E aí, é só ir passando o gel. Com o paninho seco, tira o excesso e já vai dando um ar envelhecido. Consegue ver a diferença? E então, o que você está achando? Legal, né? Na parte de baixo também e na tampa a mesma coisa. Depois de seco, eu vou fazer um sombreado com o gel envelhecedor tabaco também da Foucola. Uso para isso um pincel chanfrado. Pega um pouco de tinta, trabalha o pincel. E aí, olha, faz esse sombreado na parte de cima e na parte de baixo. Para aumentar esse efeito envelhecido. E então, estão gostando? Isso pode ser feito em MDF e em garrafas também. Agora, com esses embelezadores de pérolas, é só colar ainda a tampa. É só uma sugestão. Prontinho. E em volta da lata, você pode dar algumas voltas com ráfia. Fica uma gracinha. Na tampa, eu resolvi colocar uma flor de papel, mas é só uma opção também. Aí, é só colocar a tampa e está pronta a nossa latinha feita com jornal. E aí, é só colocar a tampa e está pronta a nossa latinha feita com jornal.